Outra coisa importante que eu preciso te falar é que você deve preferir comer a fruta do que fazer o suco. Quando comemos a fruta, estamos ingerindo também as fibras, que já vimos que são muito importantes. Já quando fazemos o suco, estamos jogando fora toda a fibra e deixando apenas a frutose, que é o açúcar da fruta. A fibra faria o papel de grudar nessa frutose e eliminar mais fácil do nosso organismo. Mas ao tomar o suco, como não temos as fibras, nosso organismo vai acabar absorvendo toda essa frutose. O que eu devo tomar então, Jé? Água. Água com limão espremido também é uma ótima opção. Você vai ver como podemos moldar o nosso paladar.